Oração do dia 27 de maio, renovação da esperança em tempos difíceis. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nos reunimos novamente nesta manhã abençoada para elevarmos nossas almas ao Senhor e buscarmos sua graça e misericórdia. Em meio a tantas incertezas e desafios que enfrentamos neste mundo, é essencial que mantenhamos viva a chama da esperança em nossos corações. Pois é essa esperança que nos sustenta, que nos fortalece e nos guia rumo à gloriosa presença de Deus. Hoje convido você a deixar de lado quaisquer preocupações e ansiedades que possam pesar sobre você. Abra seu coração para receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Permita que a paz divina invada sua alma, trazendo conforto e renovação. Juntos vamos levar nossa voz em uma oração fervorosa, buscando orientação e fortalecimento para enfrentar qualquer dificuldade. Oremos Ó Deus eterno, Pai Celestial, a Ti elevamos nossos corações e nossas orações neste dia. Tu, que és a fonte inesgotável de esperança, derrama Tua graça sobre nós, Teus filhos e filhas. Em meio às tempestades que assolam nossas vidas, lembramos de Tua promessa de nunca nos abandonar. Tua palavra nos diz que mesmo quando passamos por vales sombrios, Tu estás conosco, guiando-nos e sustentando-nos. Senhor, muitas vezes nos sentimos fracos e desanimados diante das adversidades que enfrentamos. Mas nós Te suplicamos que renoves a nossa esperança, que Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos dê coragem para seguirmos adiante, confiando em Teu plano perfeito para as nossas vidas. Afasta de nós, ó Pai, todo o temor, toda dúvida e toda descrença, e nos encha de Tua paz, que vai além da nossa compreensão. Querido Deus, derrama Tua misericórdia sobre aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas de saúde ou emocionais. Estende a Tua mão amorosa para aqueles que se sentem sozinhos, abandonados ou perdidos. Que eles encontrem em Ti o refúgio seguro e a esperança que tanto necessitam. Concede-lhes a Tua força e a Tua graça para que possam superar os obstáculos e caminhar rumo à Tua glória. Pai, nós Te imploramos que remova de nossos corações toda amargura, toda inveja e todo ressentimento. Purifica-nos com Teu amor para que possamos amar a Ti e aos nossos irmãos com um amor puro e sincero. Que possamos ser faróis de esperança neste mundo tão necessitado de Tua luz. Senhor, confiamos em Teu tempo perfeito para as coisas acontecerem e em Tua vontade soberana para que se realizem. Ó Pai, sabemos que mesmo quando tudo parece estar perdido, Tu agirá em Teu tempo e trará para nós os melhores resultados para nossa vida. Portanto, nós Te louvamos e Te adoramos, pois Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa base de apoio. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha penetrado profundamente em seu coração, lhe trazendo a renovação da esperança que tanto necessita nesses tempos difíceis. Lembre-se de que o Senhor está sempre com você, pronto a estender Sua mão amorosa e a lhe guiar em seus caminhos. Lembre-se sempre que o tempo de Deus é perfeito e é diferente do nosso. Tudo sempre acabará bem por vontade de nosso Pai Santíssimo. Peço que se inscreva em nosso canal para que você receba diariamente as notificações de quando publicamos nossas orações. A sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que estejam precisando. Estaremos aqui amanhã para mais uma oportunidade de levarmos juntos nossos corações a Deus. Que o Senhor abençoe e lhe mantenha em seu amor eterno. Uma ótima semana a todos. Amém.